Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez... Eita caramba, morre? Caralho, não vara não. Dessa vez trazendo essa arminha aí ó, M12S. Muita gente ainda não conhece essa arma. M12S, na minha opinião, é a arma mais apelona que o Crossfire tem. Cara, tu não tem noção do que é uma 9A com 40 balas. Essa arma, ela tem a mesma qualidade da 9A em termos de apelação, só que ela tem o dobro de balas. Tu imagina aí, a 9A já apela pra caramba com 20 balas. Essa arma, ela tem 40, cara. Tem o mesmo dano e ela com 40 balas. Ela vem com 40 balas, com o dobro de balas da 9A. Como a 9A substituiu a Cris, antigamente a apelona era a Cris. Aí a 9A surgiu, tomou o lugar da Cris. A Cris agora tá praticamente esquecida. Ninguém joga mais de Cris. É muito difícil você ver alguém jogando de Cris. Quem quer apelar que não tem M14, não tem arma que vara, puxa quem? 9A. Quando essa arma vier pro nosso Crossfire, M12S, cara, pode apostar. Essa arma vai tomar o lugar da 9A com tranquilidade. Sem sombra de dúvidas, eu te digo. Essa arma vai tomar o lugar da 9A. Cara, ela apela demais, cara. Apela demais. Eu tô aí na conta do Paisão, já queria agradecer. Ele já me emprestou de novo. É nóis, Paisão, tamo junto. Salve aí pro FamilySZ de novo aí, pro Aisla. E eu tô aí com essa granadazinha aí, ó. Show de bola. Tô com o... O tijolo aí, Gold. Com essa M12S e a Mateba aí. Depois vocês vão ver o kit aí, legal aí, da hora. Já vou deixar rolar aí a gameplay. Confere aí. Eita, agora vou tentar miar aqui na granada. Opa, toma um HSzinho de longe aí. Peguei. Pega outro. Papei, peguei outro. Vai lá, bora ruxar aqui devagarinho. Toma 3. É isso aí, moleque. 4. Eita, porra. Vai, 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 vai. Pega, deixa ele correr não, cara. Ah, vacilei, cara. Era pra ter pegue multi-kill ali. Olha essa granada como é linda, cara. Bora... Bora atrás do multi-kill, hein. Peguei um. Cara, ela mata muito fácil essa arma. Olha aí, ó. Peguei dois. É uma 9A aqui, ó. Você consegue matar com muita facilidade, ó. Atira no peito, ela já sobe. Dá um HSzinho aqui tranquilo. Ah, caramba. Agora varar ela não vara nada não. Peguei. Peguei outro. Cara, muito fácil jogar com essa arma. Basta meter o dedão mesmo. Ixi, acabou a bala. Toma. Matebazinha aí, ó. Linda, que já tem no nosso CF. Eita, pina. Isso mesmo, garoto. Pina, só tem uma bala. Ai, peguei. O cara dava 50 tiros no mata. Vai dar um e mata. Eita, porra. Morri até que enfim. Sim, vamos continuar aqui com a M12S, né. Essa arminha aqui que vai substituir a 9A, viu. Pode esperar. Cara, eu fui a uma sala aqui que tinha uns 4 caras com essa arma. Não dava pra jogar, cara. Não dava, te juro. Você pulava e vinha bala de todo lado. Uma rajada monstra. E você não conseguia se livrar da bala. Essa arma é muito foda, cara. É muito foda. Sério mesmo. Bora tentar fazer um frag legal aqui, né. Já tô com 31 kills aí. Botei 150 kills aí a sala. Vou tentar fazer pelo menos 50 aí. 30% aí da sala de kills aí. Tem que ser meu. O foda é que essa CC aqui, ela não tem colete capacete. E acaba que você morre muito rápido, entendeu. Muita gente aqui nesse CF não tem colete nem capacete. Mas como a gente não tem também, os caras também não tem a maioria, né. Então fica de igual pra igual. Mas vamos lá. Vamos matar. Vamos deixar de conversar besteira. Já tô até vendo quando essa arma chegar no CF. Porra, cara. Os caras apelão, mano. Não sei o que e tal. Merda. O cara não tira essa arma. Lixo. Pode apostar. Vai ser o mesmo choro da 9A. Ou pior. Eu acho que ainda vai ser pior. Vai, vai. Ruxa, ruxa pra cima dele. Oh, tomei. Caralho, aqui tem muita arma pica, cara. Eu tô pensando, galera. Próxima gameplay trazer com a AK Transformer. AK Ciborgue. AK... A galera chama de várias formas aí, né. Aquela AK que parece a Ciborgue. Que é VIP, né. Tô pensando em trazer ela aí na... Na próxima... No próximo vídeo com armas diferenciadas que não tem no nosso CF. É, eu já queria dizer que amanhã tem X1 com youtubers, viu. Cara, não perde. Amanhã, 1 da tarde, X1 com youtubers vai ser muito foda, cara. Eu contra o Caveira Games, cara. Caveira Games que tem mais de 100 mil inscritos. O X1 foi bem da hora. Aquela voz dele chega a dar medo do cara... Peraí, peraí. Opa, peguei... Ih, foi atirar no outro e peguei o... No HS. Vai, pega o de cima agora. Isso, garoto. Pois é, galera. Esse vídeo vai tá muito pica aí, X1 com youtubers. Não perde amanhã. 1 da tarde. E... Já mete o teu like aí pra me ajudar. É... Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Você que não... Não curte a page... Opa, peraí. Peraí, peraí. Pega ali. Molecão. Vara. Ó, se ela varasse, eu tinha matado. Esse cara já deve tá tudo mirado aqui. Vou recuar. Opa, tem um aqui. Peguei outro. Cara, essa arma é muito pica, cara. 50, hein? Já fiz 50 kills. Já fiz a meta aí. Já dá pra fazer mais, hein? Sim, como eu disse... Você que não curtiu a page... Curte a page lá. A gente tem salinha aos sábados. Eu acho que amanhã eu vou trabalhar. Eu não tenho certeza. Mas se eu chegar... Até mais ou menos umas 2 horas da tarde... É... Eu vou fazer salinha amanhã. Se eu não conseguir fazer amanhã, eu vou fazer no domingo. Beleza? Sempre pela tarde. 1 hora da tarde. 2 horas da tarde. Aí você... Curte a page aí. Fica só esperando lá eu dizer o servidor. E o canal. E segue a gente aí. A gente joga umas partidinhas da hora. Aí eu gravo e eu sempre posto. Beleza? Já, galera. Eu já vou me despedir aqui. Que falta só 10 kills. Vou querer matar um aqui agora no tijolo. Matar um aqui no tijolinho aqui. Porque já vai acabar mesmo. Eu sou ruim em arma branca. Mas eu vou pegar pelo menos um. Não é possível. Bora lá. Bora lá. Vamos. Já fiz a meta aqui. A meta de 50 kills. Já estou com 56. Vamos pegar um no tijolinho. Ai, moleque. Peguei. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Fui. Fui.